A CIDADE NO BRASIL Oh Nelson, sabes como é que... como é que sabes que tens um alto índice de espermatozoides? Não sei. Quando a Fanny tem de mastigar antes de engolir? Uma miúda pergunta ao miúdo Olha, já alguma vez te comeste maracujá? E eles podem amar a não, mas o pujá Tá má? Sabes porque é que não se ouvem os coelhos a fazer amor? Não Porque as bolas deles são de cotão Isto é um riso É um riso Quem foi a primeira? Mas não Escolhe, escolhe, escolhe Isto tudo vai doer Devagar, devagar para não fazer muitas estrelas Então já vai disso Então já vai disso Então já vai disso Aquela gosma O rapaz vai ao médico A queixar-se de uma dor no cu O médico ao fazer o toque retal Apercebe-se de uma coisa lá dentro E começa a puxá-la E quando consegue tirar Vê que é uma rosa E ele Mas é uma rosa E o rapaz É para ti bonitão Força Força Ai, é que foda Ai, é que foda Ai, é que foda Ai, é que foda Diz ela Sim, sou eu Responde ela com um ar sexy E diz ele Então vá lavar as mães que eu quero um hambúrguer Vocês sabem Porquê que o namorado da Catarina Dá-lhe sempre o casaco quando ela tem frio? Porque nunca é que lhe façam gos com os dentes a tremer Desculpa, foi a visão do inferno Deu a senhora que se não diga A senhora que se não diga A senhora que se não diga É isso És curva, eu p*** Ela Olha, ela é que me puxava a disfalciária O barman Obrigado do bar A falar com o Com o Joca E diz, olha, vai-me desculpar Mas por que raio É que você está a beber 6 cervejas? E o Joca É simples Estou a celebrar o meu primeiro b**** E o barman Então os meus parabéns Permita que lhe ofereça mais uma por conta da casa E diz o Joca Deixe-te estar Obrigado É que se 6 não me tiram o gosto da boca Não vão ser 7 Ánia Novamente Vá-lhe 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 wash 从 Já se despeço É no momento Foi que fez Vá-lhe Foi DespeRe Deixe-me Teil Deixe-me Tens Preciso Uma conversa no balcão da alfândega. O seu nome? Abu Abdallah Sarafi. Dá-me desculpa, ele não acabou. Ali! O seu nome? Abu Abdallah Sarafi. No Mali. Sexo. Ai, sexo. Começa de novo. Conversa no balcão da alfândega. O seu nome? Abu Abdallah Sarafi. Seu nome? Seu nome? Seu nome? Olha, duas já. Duas, duas. Duas, duas. Conversa no balcão da alfândega. O seu nome? Abu Abdallah Sarafi. Seu sexo. Seu quatro vezes por semana. Ele não é isso, homem homem ou mulher. Às vezes camelo. Estás a ver? Eu não vi. Nada. A batalha é as duas. As duas. Devagar. Bata-o devagar com o outro. Devagar. Olha o teu armário abaixo. Dois. Três. 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 Ei, que sorte. Um homem com a cara coberta de pelos vai ao médico e pergunta. Doutor, de que é que eu padeço? E o médico responde. Padeces o murso? Isto conta. Nos meus cálculos isto conta. É um bocado a fã nem f**** por causa disto. Obrigada, joga. Obrigada, joga. O avô. O avô. O avô. O avô. O avô. O avô. Ai, que sorte. Ai, que sorte. Um cobrador vai a casa de um caloteiro cobrar uma dívida. E quem atende é o menino. E o cobrador diz. Onde é que está o teu pai? Ele está no funeral. E vai demorar? Eu acho que sim. Ele estava dentro do caixão. Desde o miúdo. Oh mãe. Oh mãe. Eu sou um lobisomem. Cala-te. Pentei a tua cara direito. Piada. É fixe. É fixe a piada. Éiaííí. A piada é fixe. Ai meu deus agora tenho medo. É a lua já. Ela já está. Já está já posta? Bate isso direita. 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 Eu tenho que espalmar. Não é? Tens de fazer assim. Tens de expulgar o outro. Ohi. Como é isso? Como é isso? Você fez um preservativo! Assim está bem. Olha, não te sujas. Desabanha para o ex-marido. Eu não posso rir agora. Por que é que comeste a minha irmã? E diz ele, olha, ela estava toda nua em cima da mesa de trabalho. O que é que querias que eu fizesse? E diz ela, autópsia! Na cara, na cara, na cara. Estás a ver Joaquim? Por que é que eu dou com tanta força? Estava aqui por dentro. Ai, que nojo! Que chefe que é? Que chefe que é? Eu é que vou vomitar. Ai, que nojo! Está batendo! Ai, está batendo! Vira-se o lobo-má para o capixinho vermelho. Vou-te comer uma coisa que nunca ninguém te comeu. E ela? Só se for a cesta. Mas a cesta... Força, Daniela! Um, dois, três, arrebenta! Sabem qual é o nome do médico que está sempre desligado? Desculpa, o que é? Sabem qual é o nome do médico que está sempre desligado? É o oftalmologista! A Fanny vai ao confessionário, ajoelha-se e diz. Ai, sou padre! O meu namorado desvirginou-me, sou padre! E vira-se o padre. Contra a sua vontade, e ela não contra a parede! A camaleou-a vira-se para o camaleão e diz. Volta para a cama, leão. Ai, o banco! Senta-te lá agora! 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 Todos! São nos oncologistas! Estão sempre a dizer tu, amor! O Joca entra numa farmácia e pede preservativos. E o senhor da farmácia vai querer a caixa de 24 unidades. E o Joca, qual é o prazo de validade disso? E ele, é até 2029. E o Joca, então pode ser a caixa de 6. Entra o casal. Vira-se o Filipe. Querida! Porquê é que casaste comigo? Porque és engraçado, Filipe. A sério? Pensava que era por eu ser bom na cama. Queres a ver como és engraçado? Diz que a **** está a fazer uma peça de teatro. Diz que ele parece aqueles gajos no palco. Aquele teatro amador. Que é muito exagerado. Que é para ser ouvido lá ao fundo. Sabe qual é a diferença entre sexo pago e sexo gratis? Toda a gente sabe. O sexo gratis sai mais caro. Vocês sabem o que sai do cruzamento de um coelho com um elefante? Os olhos ao coelho. Vânia. Ai, Sérgio. Não joga privado. Um, dois, três. A captarina conseguiu-me ****. Eram sapatilhas dali. Estão dois macacos numa jaula. E diz um... O outro responde. Então põe mais vaselena. O que é isto? Acho que as gajas o iam levar com o meu. Não acompanhaste. Já o oi. Já o oi. Já o oi. Já o oi. Já estão a te fazer o certo, ****. Bate na cabeça. É. É pronto. Não custa nada. Já está aí um pouco de vigor. Quando te sentes aborrecido, bate a um órfão. Afinal, o que é que ele vai fazer? Dizer aos pais? Não custa nada. Devagarinho. Olha que lindo. O porra. O porra. Ai, ****. Que nojo! Um homem bêbado senta-se numa paragem de autocarro entre duas gajas boas zonas e diz uma delas Ai que fedor a álcool. E ele mal mal, também mexeram a p*** e eu não disse nada. Mais. Força, força. Com vigor. Vai uma serpente a um bar de alterno. Chega à beira da serpente alternadeira. Chega à beira? Desculpa. Vai uma serpente a um bar de alterno. Chega à beira da serpente... Chega à beira? A que p*** já acabei a p*** da verdadeira? Uma p***. Porquê que não acabaste a p*** da classe? Porquê que ela não acabou a p*** da classe? Vai uma serpente a um bar de alterno. Chega à beira da serpente alternadeira e pergunta. Quanto cobras... Quanto cobras... Percebeste uma serpente de quando cobras? Percebemos, meu irmão. Quanto cobras... Olha, arrebenta... Nós vamos sair. Oh, oh, tu rias também há mais um. Tu também te rias são dois. Eu cheio de cada. Eu cheio de cada. Eu cheio de cada uma rima. É o que aspira. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha, olha. Olha, este nem sequer partiu, mas fez um galo. Olha... Ele está a que dizer o último... Mas amanhã vai andar cheio das de cabeça. Último, eu já vou tomar mais p*** e não contestar. E aí, eu estou... Vai! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso foi muito estúpido. É para sincronizar o seu vídeo. É para sincronizar o seu vídeo. É para sincronizar o seu vídeo. Nifo. Nifo. Seis que eu respondia, senão eu não conseguia contar a f*** da piada. Agora vou contar outra, esquece. Pois é. Oh, filhas. Vocês já estiveram com coisas muito piores na cara e no cabelo e ninguém se queixou. É verdade. Deixa ela cantar. Quer dizer, não vou. Ai, está aqui por bem. Ai, que f***. Olha, o teu namorado está a calar. Tu eras a última que dizias falar e quando chegaste a tua vez, calavas-te. Já só faltam dois, quatro, seis, oito, dez, doze, três ovos. Não vamos mudar todas, pelo amor a Deus. Não fico a tirar mais para trás. Não, 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 não. É f***. Não, 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 não. É f***. Não é isso, é o meu vestido. Foi o que ele disse. Já nasceu a pessoa para meter no outro sítio e foi isso lá. É que era mais fácil. Isso é porca. Estou a ver o lindo. Eu ainda estou a escorrer por todo lado, mas está ela a deixar. Aquela casquinha ali no ar. É assim, olha. A escorrer. Muito bom, muito bom. Sempre que vens estes todos. Sempre que vens este estúdio, ficas a escorrer. A seguida levei aqui com um bocado do avô. Por isso é que ela trouxe o namorado desconfiou e veio esta vez. Bora lá, Joca. Depois disto já não vai passar todos os dias. A Vania não vai comigo de trás. Nada, namorados. Vou prendê-la em cima no tesadilho. Olha, o Filipe está a dizer uma coisa e é bem verdade. Depois deste episódio vocês não vão ter noios de meter à boca e de engolir. Olha, podemos continuar? Ai... Vania, sem respirar. Podemos continuar. Podemos. Jorge. Jorge. JossES. A dubbra AlMPto! MasらGOver a dubbra A 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 Obrigado.